Alô passeadoras, aqui quem fala é o seu amigo virtual O Passeador Com mais um vídeo passeio pela cidade de Porto Alegre Hoje estamos no aeroporto, salgado filho, o aeroporto internacional O aeroporto de Porto Alegre, né? Eu ia fazer um passeio aqui, uma caminhada aqui E aí resolver já do carro mostrar uma passada de carro aqui Vamos ver ali, embarque, desembarque Vamos por baixo, vamos por cima, vamos por cima de carro Vamos pelo desembarque lá em cima Não, é o embarque que é por cima Então vamos por cima aqui, deu tempo Não sei se eu estou filmando bem, né? De carro eu não tenho muito a manha E aqui pode ter polícia e não gostar da minha atitude de filmar, né? Já tem aqui uma polícia federal, acho que não tem nada a ver com o trânsito Enfim, essa aqui é a parte de... Agora é embarque, né? O embarque é por cima, o desembarque é por baixo E aqui a gente vai ter um... E aqui a parte nova, né? Agora começa aqui, eu acho que aqui começa a parte nova É isso que eu vim tentar mostrar para vocês Com o olhar de passeador Que é aquele olhar a pé, caminhando Nos lugares inusitados Aqui, ó, o novo, a parte nova Ficou grande até aqui, até o finalzinho Agora vamos para a rampa de descida E aí eu vou arrumar um lugarzinho para estacionar aqui E depois eu mostro mais para vocês Tá, passeador? Vou pausar o vídeo E vou... E vou... Acho que aqui à esquerda que eu posso estacionar Até na rua, não preciso estacionar lá dentro do aeroporto Então vamos ver se eu mostro para vocês uma coisa que vocês não sabem Que dá para estacionar na rua aqui no aeroporto Não precisa botar em estacionamento, ó A gente deve ver o carro lá de meio de polícia Mas olha ali, ó Tem uns carros estacionados ali, ó Não sei se vocês estão enxergando Tá contra o sol, né? E é ali que eu vou estacionar, ó Porque tem lugares para estacionar aqui, ó Ó Olha onde estão estacionados esses carros aí, ó Tá? Aí, ó Ali que eu vou estacionar Dá para estacionar na rua aqui no aeroporto Não precisa botar em estacionamento Quem não tiver como, né? E eu não estou afim Só que eu vou passar por esse cara Eu vou pausar o vídeo e vou estacionar Alô, passeadores Consegui estacionar Mas não foi fácil, viu? Não foi fácil Vou ver se tem alguma coisa com o carro aqui que eu preciso esconder Não, tá tranquilo Vamos nessa Não foi fácil, passeadores Porque Eu tive que Tive que Fazer um baita retorno Porque eu entrei errado Bom, já que eu estava falando sobre esse estacionamento aqui Tá? Vou terminar, né? Vou fechar aqui o carro Ah, peraí, não vou fechar Vou ter que fazer mais uma pausa Porque eu estou com muito casaco aqui Só um pouquinho Pronto Passeadores Aqui, ó O aeroporto Ah, o estacionamento Bom, o estacionamento é aquele que eu falei aqui, ó Tá? Agora eu vou Vou dar uma saída no meio da rua aqui Passeadores Pra pegar Pra estacionar Eu quase caí aqui numa pedra Passeadores Pra estacionar aqui Não pode entrar ali, ó Não pode entrar ali como quem vai entrar pro aeroporto Pra embarque e desembarque Pra estacionar aqui tem que vir reto Porque senão Tem que fazer uma baita volta Retornar lá na frente E depois Vir por aqui Fazer toda a volta Voltar Passar na frente aqui do Peps on stage E fazer um retorno até lá Pra depois pegar uma rua À direita Pela direita ali Pra depois retornar Ela tipo fazendo manobra Ainda voltada Aí sim que volta pra cá Pra pegar o estacionamento Então, passeadores Não aconselho Se quiser estacionar aqui Tem que entrar reto Aqui direto E não entrar pra parte de desembarque Tá, passeadores? E como eu tava dizendo Agora uma visão Uma visão De passeador Do aeroporto novo Aeroporto de Porto Alegre Porque o aeroporto de Porto Alegre Essa parte aqui Que vocês estão vendo, ó Essa parte aqui Já também Já era um pouco nova Mas já faz tempo Não faço ideia Quem souber quantos anos Põe no comentário Já tinha essa parte aqui Só que o aeroporto Foi aumentado E isso nós vamos Tentar Tentar fazer o vídeo O mais curto possível E tentar mostrar pra vocês Na visão de passeador Que é aquela visão Caminhando pela rua Deve ter vídeos maravilhosos Com drones Não sei se pode subir drone Aqui perto do aeroporto Uma vantagem pro passeador Mas devem ter ótimos vídeos De vários tipos Bem feitos Institucionais Sobre o aeroporto novo Essa parte aqui É o antigo O antigo mesmo Era lá do outro lado Mas essa parte aqui Já é o antigo E aí foi Concedido Para uma empresa Alemã Olha aqui Passeadores Nunca tinha visto O Aeromóvel Bela imagem Passeadores Passeador Se apresentando Olha lá o aeromóvel Nunca tinha visto Nem passando Nem peguei Aqui Foi feito um aeromóvel Que traz lá do metrô Direto Para quem quiser Vir para o aeroporto De metrô Eu já vim para o aeroporto De metrô E tive que caminhar Lá do metrô Até aqui Carregando Puxando a malinha O rodinho E tal Bom passeadores Então eu estava falando Então essa empresa Que concedeu o aeroporto Ela Com contrato Aumentou o aeroporto Dobrou de tamanho Triplicou de tamanho Que nós vamos ver A outra parte agora Tinha estacionamento Aqui já tinha Mas fez um outro Estacionamento Garage Mais adiante Que nós também Vamos ver agora Então passeadores Estamos aqui Na visão Do passeador Do aeroporto Porque é uma visão De maluco De quem gosta De caminhar De quem Não Não se mixa Como diz aqui no sul Para uma caminhada Diferente Por lugares Onde pouca gente Gosta de caminhar As vezes A gente anda Por lugar Onde só mendigo Tem coragem de andar O passeador É assim Vocês estão me acompanhando Já faz tempo Curte, comenta Compartilha Vamos ver se fazemos Um vídeo curto Já está com Nove minutos Então vamos ter que resolver Logo isso Da nova Novo aeroporto Essa nova parte Do aeroporto Internacional Salgado Filho De Porto Alegre Vamos ver aqui Isso aqui Vocês já estão tendo Por exemplo A imagem Do novo edifício O garagem Que a fraporte Alemã Concessionária Que foi Para quem Foi concedido Fez essa obra De difícil garagem Aumentou Quase que Dobrou E aqui Vocês já estão vendo Daqui A parte nova Só que eu não Vou fazer Essa imagem Daqui Eu vou passar Aproveitar o solzinho Já que já é tarde Vou fazer a volta Aqui nesse edifício Garagem Que aqui também Tem um passeador Sempre se dá bem Sempre tem um visual Legal Olha lá Os hotéis Tem uns hotéis Lá Eu sei que tem uns hotéis E temos hotéis Lá Tem até um Ibis Lá Nem me lembrava Nem sabia Que tinha um Ibis Aqui E Mais uns Tem outros hotéis Ali Que podem ser Aproveitados Eu acho que tem Que tem que ter A obra A construção Mais um edifício Garagem Uns carros Lá em cima Vocês não estão vendo Mas enfim Aqui o edifício Garagem novo E eu vou só pegar Uma tomada Já final Do vídeo Do Do Da parte nova Do aeroporto Ok Passeadores Atenção Eu acho que agora Vai aparecer Na visão do passeador Na visão do passeador Como eu digo Deve ter vídeo melhor Mas Caminhada Assim Está lá Este é o novo Aeroporto De Porto Alegre A nova parte A nova parte Uma obra grande Que foi aumentado E depois Depois vocês complementam Com algum vídeo Pronto A gente olha Tem mais Tem mais toda uma parte Aqui ó Que caminhando A gente pode ver Com calma Tranquilamente Tem mais toda uma parte Aqui Para trás Que deve fazer parte Daí não sei Quem sabe Comenta E explica Mas eu acho Que aqui ó Olhando por aqui ó Por baixo Desse viaduto Aqui que nós estamos Tem aquela parte ali Olha lá Aqui dá para ver Tranquilamente Ela Aquela parte ali ó Ela Ó Aquela parte ali ó Onde termina a rampa Mas lá Aí segue ali ó Tem mais ó Tem mais toda essa parte aqui Por isso que eu digo Digamos que triplicou O aeroporto né Tem mais toda essa parte ali Que eu acho Que faz parte sim Do Da parte de terminais E Embarques e desembarques De passageiros e tal Onde ficam Onde ficam os fingers Para embarcar E acho que tem avião Embarcando até Mais ou menos aqui É mais ou menos ali né Enfim Quem conhece Sabe Se souber explicar isso aí melhor Comenta aí nos comentários Passeadores E é isso Uma geral então Do novo aeroporto Lá bem por baixo Aqui vendo o antigo Eu até poderia subir ali A rampa Vamos ver Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma pausa No vídeo E vou ver se eu tenho como Subir a rampa Acho que não pode A pé ali Nada Eu vou me incomodar Mas se der Mas se der para subir A rampa A pé ali Eu dou uma subidinha Para dar uma olhada Lá de cima Como é que ficou Se não Eu só me despeço Mesmo Vamos ver se vai precisar Pausar o vídeo Já a gente já vê junto Aqui com passeadores A situação Aqui ó Só um passeador Andando na grama Das rampas Ah mas tem calçada aqui Passeadores Está salvo Temos calçadas Olha esse sol aí De hoje Temos calçada Então o passeador Está salvo Se quer aquelas rampas Que não tem nem por onde Caminhar É proibido e tal Mas não Aqui ó Pensaram no passeadores Passeadores Ah aqui nós vamos ter Uma outra visão Tanto aqui vendo de cima Ficou legal o vídeo No final hein Que nós estamos tendo Essa visão de cima Passeadores Aí ó Agora sim Dessa outra parte aqui Que a gente não está Me entendendo direito Talvez lá mais terminais Ainda de carga Alguma coisa Provavelmente pro futuro Ofegante por subir E aqui é a parte Que eu já tinha filmado Pra vocês Que ainda faz parte Da entrada As entradas E da rampa Vamos ver o que a gente Pode filmar Sem incomodar ninguém Olha lá ó Novo aeroporto De Porto Alegre Os caras me veem filmando Deve ser achado Ah olha um turista Deslumbrado Filmando o aeroporto Coitado né Eles devem ficar com pena De mim O cara está tão deslumbrado Que está fazendo Ah Mas é que eles não sabem Que eu sou o passeador E eu filme coisa Muito mais insignificante Importante estar com vocês Bom passeadores Vou fazer uma pausa aqui Que eu vou passar Pra uma pessoa Aí passeadores Ó O Aí anda mais Mais uma entrada Não sei se dá pra enxergar Lá dentro Daí né Aqui a rampa Aqui esse Sol prometendo Um baita cor de sol Os edifícios garagem E assim ficou Vou melhorar a filmagem aqui Mais uma entrada Aqui em cima É o embarque Tá Confirmando O que nós estávamos falando Embarca por cima Desembarca lá embaixo Não sei por que Eu não decorei isso ainda Enfim Também não viajo tanto assim Né passeadores Tirar aqui Pra não filmar ninguém Fazer uma pausa Pra ver se está tudo bem Pra fazer a última filmada Aqui em cima Então queridos passeadores Eu acho que agora Eu vou até o fim Essa parte aqui já existia É uma A parte Que é azul ainda Né Do aeroporto Eu vou atravessar lá Pra não ter problema Não ter problema De De poder filmar à vontade Olha aqui ó E vamos ter mais imagens De Que só quem passeia tem Quem será? Tem gente que eu acho que já viu Veio mil vezes no aeroporto Que não caminhou nessa calçada E não viu Essa imagem aqui Né Segue o vídeo Passeadores Enquanto tiver interessante A gente vai filmando Né Nem era esse Bem esse passeio Que eu ia fazer hoje Minha caminhada Eu ainda vou lá Acho que vou fazer Outro vídeo Hoje ainda Caminhar por uma outra parte Inusitada Vamos ver se eu consigo Alcançar o objetivo Que eu tô Que é de Filmar O que que vai acontecer Com a Avenida das Indústrias Lá Que eu acho que tem Uma continuação Que tá sendo feita Justamente pra fazer Uma via Por trás do aeroporto Enfim Agora ali Com a Avenida Federal Eu vou dar uma pausada E aí